Um, dois, três... Como é que tá? Tudo suave, meus cupins? Palminha, palminha... É o seguinte, rapaziada, tô aqui com meus amiguinhos... Opa! Podem se manifestar aí... Boa tarde! Boa tarde! Como que vai? Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Tranquilo! Então tá bem bom, pra ficar mais tranquilo ainda, vamos fazer um vídeo educativo... Ensinando as pessoas do nosso querido Point Blank o que não deve se fazer no jogo. Já avisei que vai dar merda isso! Então meus amigos, hoje nós vamos dar algumas dicas pra vocês de como vocês devem jogar. Porque nós três aqui, nós queremos um jogo mais amigável. Um jogo que possa fazer as pessoas felizes. Ah, que lindo, cara! Então, antes de mais nada, antes de vocês verem essas oito coisas que não devem fazer no Point Blank... Eu gostaria de pedir o seu like, porque o like ajuda com que esse vídeo alcance mais pessoas. E também quero informar que a Good Games é parceira do canal. Então se vocês colocarem cash pelo link aqui da descrição desse vídeo, vocês vão estar ajudando o meu trabalho. E é isso aí, rapaziada! Glória! Alguém quer falar alguma coisa aí? Porque é gostoso. Ah, mas isso todos os meus inscritos já sabem, rapaz. Então vamos lá! Vamos dar início aqui à primeira coisa que não deve ser feita, ó. Gabriel, seu monte de bosta, não sabe jogar. O que que eu fui aqui? Eu fui uma pessoa extremamente tóxica. Vocês não podem ser tóxicos no jogo, porque vocês podem acabar magoando as pessoas. O Gabriel deve ter ficado muito triste. Olha aí. Ele rebateu. Pior ainda. Já vou botar uma coisa extra aqui, ó. Olha aí, vocês viram? Eu fui tóxico, agora todo mundo começou a ser tóxico no chat. Uma coisa leva a outra. Foi tóxico, tô tóxico. E aí, ó. Aí vem o alerta que os gêmeos dizem, ó. Se alguém te xingar, não xingue de volta. Por quê? Porque tu vai tá tentando apagar o fogo com gasolina. E tu pode acabar tomando banho por xingar também. Bora dar gol, então, meus amigos? Bora! Eu vou pedir pro Gabriel botar uma C5 aí, por favor. E aí, meu amigo, tudo bem? Eu gostaria de pedir que o senhor botasse a C5 depois que eu plantasse a bomba, beleza? Pode ser? Pode. Então, vamos lá que eu vou ensinar uma coisa magnífica agora. Vai lá que eu vou ficar te protegendo aqui enquanto tu vai lá, ó. Que o bomba é pra lá, tá ligado? Pode passar aí, ó. Nessa porta. E plantar a bomba lá. Olha só. Aqui nós temos mais uma coisa que não deve ser feita. Por quê? Porque eu acabei de explodir o meu amigo, olha só. É mesmo, é? Aqui tá o corpo dele, ó. Eu vejo gente morta. Não há sinal de vida, mas, infelizmente, ele morreu. Ficou até com uma cicatriz e um dinheirinho na barriga, ó. Olha aqui. Nem sabia que tinha esse dinheiro. Vocês podem tomar ban por fazer isso, entende? Então, vocês não podem explodir o seu amigo no tonel, beleza? Que isso, rapaz? Que isso? Então, vem na faca, então. Vem na faca que você tá bem macho. Errou. Tomou na cara. Tomei, olhei. Bem feito, ó. Matei meu amigo, tive que me lascar. É verdade. Eu acho que esqueceu uma coisa. Qual que é a real? Não, mas essa aí é... Bom, você depois não vai roubar campo. Essa aí nós vamos fazer todo mundo junto. Peraí, peraí, peraí. Eu gostaria de pedir para o time dos policiais deixar a gente... Ah, ah. Me desculpa. Isso aí é free kill, hein? Não é não. Me desculpa. Free kill da banha, hein? Não, não é free kill, não. Free kill. Agora só aparece os três bonitos depois de gravar esse vídeo. Tá, não. Nos mata agora para a gente gravar a próxima cena, beleza? Beleza, beleza, beleza. Eu vou plantar a bomba e aí tu bota uma C5 aqui caso alguém venha desarmar a bomba, entendeu? Bota a C5, bota a C5 lá. Essa, isso. Essa mesmo aí, ó. Que é para ninguém... Isso também não deve ser feito, ó. Por quê? Porque, opa, peraí que tu... O que é isso, rapaz? Finge que tu não estava aí. Porque o nosso amigo, né, ele colocou a C5 ali para matar o inimigo. Então tu não pode atirar na C5 do teu amigo. Isso é uma coisa absurda. Olha só, porque a C5 era para matar o policial quando ele fosse desarmar a bomba, ó. Hã? C5 é para ser usada contra os inimigos, não contra os amigos. É claro. E aí, cara? Tranquilo? Plantou A, plantou A, plantou A. Acho que plantou A. É, aqui é o B, né? Então ele deve estar no A. Deixa eu defusar a bomba por causa que eu tenho que fazer XP, eu estou quase upando. Claro, claro, meu. Pô, eu super entendo isso, né? Passar de nível é importante, né? Vai lá. Não roube o defuse. É muito triste. Ainda mais quando o seu amigo é Tenente Coronel e ele era duas estrelas e foi banido por matar duas mil pessoas. Eu sei onde tu mora, hein, meu. Te liga, hein. E daí? Eu sei onde tu mora. E agora, se tu quer me pegar, tu vai ter que fazer uma coisa, tipo, porque... É? Caramba, eu morri, rapaz. Eu sou de ferro. O maluco é brabo. Onde é que tu quer ir, cara? Tá querendo ir pra algum lugar? Não, não. Aqui ninguém passa. Tem que me pagar tickets. Royalties. Nós vamos ficar aqui até que um inimigo nos encontre e consiga nos matar. Eu não quero ganhar essa partida, eu quero perder. Olha aqui, ó. Será que ele vai dar um piercing? Ih, vai perder, vai perder. Ih, errou. O que é isso? Tá tentando me matar sem mirar? E o front, e o front, two people... Qual é que é o próximo troll, hein? A próxima coisa é não utilizar o Votishik que deforma errada, né, cara? Tá ligado? Não tem como expulsar o inimigo quando ele tá sozinho. Não. Não tem, eu tentei ter que cair, não deu certo. Será que esse decote aqui não vai me dar bão no YouTube? Que decotão. Ai. Que delícia! O helicóptero! O helicóptero! Vou subir nele! Que legal! Tem até o matalhador, ó. É tu que dirige. É. Tá ganhando a falanca aqui, dando tiro. Que legal, cara! Poxa, imagina alguém destruir isso aí, Deus do livro. Uma história muito cruel. O que que houve ali, teu helicóptero explodiu? Oi? O helicóptero explodiu? Explodiu, cara? Acho que eu pechei alguma ave. Cara, tem que tomar cuidado. Acho que é culpa dos fios ali, tá ligado? Uhum. Acho que tu não devia ter ido por ali. Acho que eu pechei num passarinho ali. Agora, outra coisa que tu não deve fazer no point blank é quebrar o vidro, tá ligado? Porque tu pode acabar fazendo com o teu amigo perca a vida, né? Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha ali onde ele tá, ó. Não, mas aí tu tem que cair, né, cara? Toma uns tiros de pistola dele, ó. Dá uns tirinhos em mim, hein? Outro. Outro. Teu amigo vai passar ali. E morreu. Morre. Pessoal, vocês não podem fazer isso, beleza? E aí, matou com uma bala. Tá até caro ou não? Me expulsou a... Vagabundo! Não kicken o seu amigo da partida. Isso é muito mal. Aí, ó. Kicar também, né? Kiquei. Kicou, amiguinho. Agora nós vamos fazer o que não deve ser feito, né? Que é trollar um arroba camp. Acho que é só isso que falta, né? É. Aham. Botar uma dual Chris ou uma dual Uzi. Seu filho do mapa. Agora eu tenho que entrar num arroba camp e matar geral de balão. E eu vou de 12, porque eu não tenho balão. Ei! Quantos rounds eu tomo o kick? Um ou dois? Depende. Se eu matar alguém com balão, acho que no segundo round eu nem jogo. Pessoal, lembrando, isso aqui não é pra ser feito, tá? Isso aqui é muito ruim, tá? Vamos junto, vamos junto. Ah, tu tá dentro. Tu tá dentro de que arma? Cadê o meu amigo? Tô com isso aqui, ó. Eu tô dentro de 12 mesmo. Olha aí a prenda. Olha aí a prenda. Vamos tomar kick de uma sala. Vamos com o Gabriel, Gabriel. Tá com um balão na mão. Uu, moleque. Vamos não, tá louco? Não tem um tiro. Se eu roubar camp, não pode o balão. Vamos subir aqui. Aquilo ali que eu atirei foi uma pedra. Vamos juntos, vamos juntos. Os três juntinho, ó. Uma pedrinha. Boa. Se o Yuno não estivesse comigo, eu tinha morrido agora. Eu quero ir quicar o João, ó. Tropezeira. Tão vem quicando. Aham. 5x4. Tô querendo ter que quicar. Tá de 12. Tá de 12. Pegou a roupa camp. E eu trolei balão. Os caras não viram o balão. Vamos, 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 vamos. Eita. Opa. Vocês deram 9, né? Eu não. Não. Não dei 9, não. Dei 0. Fui expulso. Mas tudo bem, porque eu trollei uma roupa camp, né? E é isso que vai acontecer. Que triste. Que triste. Eu tô der máscara, matando com balão. Os caras quicaram ele. Fui expulso. Meus cupins. Pedida injusta. Esta, 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 esta. Que isso? Vai ser uma música esta, esta, esta. Deixa o dedo no like. Como diria o meu amigo Muka Muriçoca. É like, like, like. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para que você seja lembrado sempre que eu postar um vídeo novo. Valeu, tamo junto. E até o próximo vídeo. Lembrando, não façam nada do que eu fiz nesse vídeo. Se inscreva no canal do João. Tchau. 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 Tchau.